Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar de uma única vez para parar de todas as vezes que você tem que entrar lá dentro do Google, está sempre desativando a opção para computador então a partir de agora você vai desativar para sempre a opção de para computador dentro do Google então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone bom, vou estar vindo até o Google aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar nos três pontinhos que tem do lado direito superior venho até a opção de configurações e após isso aperto onde tem a opção aqui dentro do Google de configurações do site aperto em cima e procuro aqui na última opção para computador então essa vai ser a opção que você vai estar desativando aqui dentro do meu eu já desativei essa opção e você vai estar provavelmente com ela ligada desse formato então você aperta aqui do lado e já vai estar desativando para sempre essa função dentro das suas configurações do Google aí do seu dispositivo então no mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone